E aí galera, trazendo aí mais um vídeo aqui pro meu canal Dinheiro na Net, beleza pessoal? Tô trazendo aí esse vídeo aí pra vocês, porque eu quero deixar aqui a minha indignação Com respeito a esse site aqui, Bitcore Farm, é um site de IPTC, né? E também é um site onde você pode tá fazendo aí seus investimentos Segundo a informação que esse site, ele tá pagando Bom galera, eu vou ser sincero pra vocês, se tá pagando eu não sei Porque eu não consegui receber nada desse site aqui Ah, mas por que que você não recebeu? Você não tem saque? Eu tenho, tá? Eu vou tá logando aqui na minha conta E vou tá aí mostrando pra vocês que eu tenho o saldo já O limite permitido pra mim fazer saque, ok? Então por que que você não consegue sacar? Eu vou tá explicando pra vocês por que galera Que eu não tô conseguindo sacar aqui nesse site Por que? Porque no meu ponto de vista galera, esse site aqui é um site picareta Vocês me entendem? É uma picaretagem Então esse cara que formulou, que criou aqui esse site Ele já criou com o intuito de fazer pilantragem, ou seja, de picaretagem Por que? Porque esse site aqui, no meu entender, pessoal Ele não paga pra quem trabalha Então ele tem aqui, ó Um sistema aqui de PTC, tá certo? Ou seja, vou traduzir aqui pra melhorar pra vocês Pra vocês verem o que ele tem aqui, ó Anúncios, né? De publicidade, né? São os PTCs Você vem aqui pra ver os anúncios E ele também, ele tem aí uma forma de investimento, tá? Que é aqui na loja Você entra aqui na loja E ele vai te dar aqui alguns investimentos, né? Nessas Aqui nessas galinhas Aqui nos frangos aqui, né? Frangos, né? Então cada frango desse aqui tem um valor Né? Aqui esse aqui de 250 mil satoshi 500 mil satoshi 1 milhão de satoshi 1 milhão e 500 mil satoshi E assim sucessivamente E tem um investimento aí Bem alto aí, né? Chega aí a 0.2 milhões e 45 mil satoshi, né? Que é um dos pacotes aí mais caro E esse aqui, né? Das vacas aí, né? Também que é um pacote aí bem altíssimo, né? Então ele tem O investimento dele aqui é bem alto, né? Então segundo aí algumas pessoas Alguns youtubers aí Eles investem nesse site Segundo eles estão recebendo Beleza Se eles estão recebendo, beleza Se... Se aqui existe aquela... Aquele sistema lá, né? De você tem que ter o IPV Ou você tem que ter referidos, né? Para poder estar recebendo Beleza Eu não sei dizer Se isso é verdadeiro Tá? Uma coisa que eu posso dizer Que é verdade aqui nesse site É para quem trabalha aqui Para quem fica vendo anúncio aqui Não recebe, cara Não recebe Então ele tem aqui O sistema de anúncios Como que funciona esse sistema de anúncios? Eu vou mostrar aqui para vocês Deixa ele atualizar a página aqui, ó Está aqui, ó Esses são os anúncios É que você tem aí diários para ver Cada anúncio desse aqui Vale 10 pontos Beleza Cada anúncio desse que você clica aqui, ó Ele vai abrir aqui essa página É Aí dependendo do anúncio Aí ele leva aí de 10 segundos A 20 segundos Até 30 segundos Né Quanto maior o valor do anúncio O maior é o segundo para você ver Então ele vai fazer aqui essa Uma espécie de captcha, né? Ele faz aqui A hora que ele termina Você Vem aqui Clica Fecha Tá Ele já computou esse anúncio para você Aí ele vem para cá, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Deixa eu ver aqui na conta Vou mostrar aqui para vocês Ele vai ficar acumulado Aqui na minha conta Beleza? Então deixa eu entrar aqui novamente Na minha conta Cliquei errado aqui Tá aqui, ó Beleza? Ele vem para cá, ó Esses pontos que eu tenho aqui, pessoal Eu posso converter eles Para Meu balanço comercial Esse balanço comercial aqui serve para quê? Para mim está comprando aqui, ó Tá? Está comprando aqui na loja Eu posso ir lá comprar um frango Posso comprar uma vaca Uma ovelha, tal E ele vai me render Aí uma porcentagem Mensal, tá? Então é para isso que serve Esse aqui, ó É o que você ganha Né? Você tem aqui, por exemplo Eu tenho aqui, ó É... Eu tenho aqui uma galinha, por exemplo Eu já comprei várias galinhas aqui Eu tenho aqui uma galinha preta Tá vendo? Essa galinha preta aqui, ó Ela me gera aí Cerca de 65 mil satoshi diário 65 mil satoshi Eu já tive aqui várias galinhas aqui, ó Já tive essa galinha Essa galinha branquinha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês As galinhas que eu já tive aqui, ó Já tive essa galinha Eu já tive essa pretinha azul Essas vermelhas aqui Eu já tive Já tive essa marrom Entendeu? Tudo conseguido, pessoal Tudo que eu consegui aqui Foi vendo anúncio aqui, ó Vendo esses anúncios Tá? Eu vim aqui, ó Diariamente Eu vim aqui Fazer esses anúncios E eu fui acumulando aí Acumulando pontos, né Fazendo, ó Vários anúncios aí, ó Que eu fiz Inclusive eu fiz alguns ontem Ontem eu acabei Hoje é dia 5 do 8, né Eu acabei fazendo uns anúncios E... E agora eu parei de fazer Não vou fazer mais Estou fora dessa picaretagem aqui Não estou indicando isso aqui para ninguém Tá? Por quê? Porque eu trabalhei muito aqui Vendo esses anúncios Para conseguir chegar aqui Aonde eu cheguei Tá? Eu... Eu vi os anúncios Eu acabava... Tudo que eu ganhava Eu investia Foi investindo Eu consegui chegar aqui, ó Nesse montante aqui De 2 milhões de satoshi Tá aqui, ó Pra mim retirar, ó 2 milhões de satoshi Tá aqui, ó Quando eu acumulei esse montante aqui Trabalhando Vendo publicidade Eu fui tentar fazer o saque aqui Ele falou que eu tinha que fazer um investimento Então já começou a picaretagem aí, pessoal É... Esse é o ponto Que eu quero que vocês entendam Ele já começou a picaretagem aqui, ó Ele disse que eu tinha que fazer um investimento Como eu nunca tinha... Eu não tinha feito investimento Eu fiz tudo que eu consegui Foi vendo o anúncio aqui Aí eu falei Já que é assim para mim poder retirar, né? Eles estão exigindo Que eu faça aí um investimento Eu vou fazer o investimento Então, pessoal Eu acabei fazendo aí um investimento De 250 mil satoshi Eu comprei Uma galinha dessa aqui, ó Eu fiz o depósito Né? De 250 mil satoshi E comprei essa galinha aqui Aí Me rendeu mais um pouquinho Né? Me rendeu aí uma graninha legal Né? Aí eu cheguei a esse montante aqui ontem Desculpa aí, pessoal Ontem eu cheguei aqui, ó A esse montante De 200 mil satoshi Bom Para você retirar, pessoal Para você fazer uma retirada aqui no site Você precisa ter no mínimo 2 milhões de satoshi É o que o sistema exige de você Você tem que ter isso aqui, ó 2 milhões de satoshi Para você fazer saque E você tem que ter investido Alguma coisa aqui dentro Se você não tiver investido Você não Não consegue sacar Aí Veja só Vou mostrar aqui para vocês Ao vivo O que que esses picareta aqui faz, ó Eu vou solicitar aqui um saque, beleza? Então vamos lá Para a retirada Manda eu esperar Estou esperando Estou esperando Olha aqui, ó Olha a pilantragem aqui Do safado, cara Dos pilantras Porque para mim não passa de pilantra Esse aqui, ó Olha a pilantragem aí dos caras Tá vendo? Olha a pilantragem Eles Diz aqui que eu só posso sacar 17.269 satoshi Eu vou pagar uma taxa De transação, pessoal De 41.520 satoshi Tá? Eu vou receber aqui 24.251 satoshi Então Eu não entendi mais nada aqui, ó Eu não entendi mais nada aqui, ó Ele disse que eu só posso sacar 17.269 Vai me cobrar uma taxa Olha a conta que eles dão aqui, ó De 24 Ou seja Eu não entendi nada aqui, ó Porque eu só posso sacar 17 E aqui Eu só posso receber 24 Particularmente não entendi nada isso aqui Ou seja 17 é maior que 24? Não sei Não estou entendendo Então aí você já vê que é um site Totalmente bugado Um site bagunçado Você entendeu? E eu tenho O que que eu tenho para receber? Eu tenho 200.000 satoshi para receber Entendeu, pessoal? Eu tenho 200.000 satoshi Eu tenho 2.000.000 satoshi para receber Tá? E o site Diz que eu só tenho Que eu só posso sacar 24.000 satoshi Tá? É o que está falando aí, né? Está falando que eu só posso Sacar isso aqui, ó 24.000 satoshi Tá? Então Se eu tenho 2.000.000 satoshi Por que que eu só posso sacar 24? Tá? Eu não entendi, ó Tenho 2.000.000 aqui, ó Por que que eu só posso sacar 24? Então, pessoal Eu vou falar uma coisa para vocês Não perca seu tempo Com isso aqui Isso aqui é picaretagem É site fraudulento Que só visa uma coisa É lesar você Aí eu vejo alguns youtubers aí falando Que é bom para anúncio Que é isso Que não sei o que Que é bom para... Meu Se você colocar seu anúncio aqui Nesse site Eu não vou ver Porque eu não vou fazer mais isso aqui Eu não vou me dedicar Trabalhando aqui E chegar a esse valor E não conseguir receber Tá? Porque eles não pagam Correto? Então, se você tem aí mesmo Você que faz projeto Quer divulgar o seu negócio Meu amigo Não coloca nisso aqui não Pelo amor de Deus Não coloca nesse site aqui não Por quê? Porque eu creio Que muita gente igual eu Não vai mais ver anúncios Nisso aqui Eu não vou ver mais anúncios Nisso aqui Eu não vou fazer mais Parte desse projeto aqui Eu estou fora Porque é uma picaretagem Sem tamanho Então, por que que você Que faz projetos Aí quer divulgar o seu projeto Né? Num site bom Vai colocar aqui Se você colocar aqui Eu creio que tem muita gente Que pensa igual eu E não vai ver anúncio seu aqui Tá? Então, não perca seu tempo Com isso aqui, pessoal Bitcofarm Picaretagem Pilantrage Não compensa Nem para você Que trabalha vendo anúncio E nem para você Que vai anunciar Porque você vai pagar para ele Ele cobra alto De você Tá? E muitas pessoas E o seu anúncio Ele não vai ser divulgado Porque ninguém vai ter interesse De ver isso aqui Eu vou ver anúncio aqui Para não ser recompensado Então, eu não vou ver Então, eu vou deixar aqui Uma dica para vocês Vou encerrar aqui O vídeo Para não ficar muito grande Existem sites bons aí Que pagam Sites de PTC Pagam em bitcoins Pagam em dólar Tá? Que não pode nem ser comparado Com isso aqui, ó Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Dessa mineradora Aqui, pessoal Ó Bits to you Além dela te pagar Aí para você Em mineração Ela te dá um Resultado muito bom Você ganha aí 30 hertz Gratuito Para você começar A minerar Você ainda tem Esses PTC Aqui para você ver Além desses Outros aqui Que ela também te dá 2.500 mil Satoshi Para você fazer Esses PTC Anunciar Aqui o seu projeto Você pode anunciar Aqui também Ela tem sistema de anúncio E ela te paga certinho Tá pagando Bonitinho Eu já recebi Já fiz anúncio Aqui Paga muito bem Então eu indico A Bits to you É uma delas Essa outra aqui Também Tá? A BTC Clicks Ponto com Show de bola Te paga certinho Paga para quem Vê o anúncio E você que faz Seu anúncio Vai ser divulgado Por quê? Porque as pessoas Têm interesse De fazer Ver os anúncios E o seu negócio O seu projeto Vai ser divulgado Então eu indico Essa aqui A BTC Clicks Muito bom Tá? E essa Também aqui Bem parecida Com a BTC Clicks Que eu creio Que seja o mesmo Projeto É o mesmo esquema Também Muito bom Tá? E também Tem essa aqui A Dash Clicks Ponto com Que ela te paga Na moeda Dash Tá? Você vem aqui Faz o Faz o seu cadastro Né? Você vem aqui Entra aqui Na Aqui no site Beleza? E você pode Divulgar o seu projeto Tá? É um projeto Muito bom É Eu estou aí Deixando aí Para Para aqueles Que quiser Tiver interesse Em ver o projeto Aí Tá? Eu vou estar deixando O link Na descrição Do vídeo Para Que você Possa aí É Fazer o seu cadastro E também Divulgar Né? Você faz seu cadastro Aí para poder Ganhar aí Alguns satosh Nos falsetes Aí né? Que tem E também Divulgar o seu negócio Tá? Tanto a A Dash Como a BTC Aqui E também A BTC Clicks E fica aí A minha dica Cai fora Disso aqui Pessoal Isso aqui É picaletagem É nego Pilantra Que Tá aí Só para dar O tombo Na moçada Aí Estão ganhando Muito bitcoins Aí Em cima Da inocência Das pessoas Das pessoas Beleza Pessoal Vou deixar O link De todas Essas outras Empresas Aí Que eu Acabei Divulgando Aqui Tá? Vai estar Abaixo do vídeo Deixe o seu like Faça aí O seu cadastro Aí no Se inscreve Aí no meu canal Né? Dá um clique No sininho Lá para estar Recebendo mais Informação De outros projetos Bons que a gente Está fazendo aí E os picareta Aí a gente vai Metendo a lenha Neles Picareta Com nós Não tem vez Porque Você não vai Trabalhar suado Aí Para depois Esses picareta Vim fazer Isso aqui Com você Tá vendo? Eu vou até tentar Fazer o cash out Aqui Ele nem vai pagar Tá vendo? Eu vou tentar Fazer aqui Vamos ver O que ele vai responder Olha lá Tá vendo? Inválido Tá vendo? Para você ter uma ideia Inválido ainda Transação inválida Entra em contato Com o administrador Eu tento novamente Mais tarde Então são tudo Picareta Meu amigo Esquece Essa Pilantragem Aí Um abraço A todos E galera Eu Fui